Esse aqui é o meu escritório, é o lugar onde eu escrevo e onde eu passo a maior parte do meu dia e da minha vida. Esse lugar é basicamente do escritor. Dentro da casa, eu tenho o meu quarto, a sala onde nós recebemos nossas visitas, a cozinha, mas aqui é onde eu escrevo. A cama surgiu inicialmente nesse escritório porque num momento você está trabalhando de madrugada, deu um sono. É um lugar bom pra leitura também. Todo escritor aprendeu a escrever lendo. Então, um lugar pra escrever, ele precisa ser um lugar também adequado pra ler. Eu já compunha e fazia música há muito tempo, mas é engraçado que eu nunca tive um lugar especial pra tocar e pra compor. Eu fazia onde eu estivesse, né? Com violão no hotel, no quarto, na sala. A partir do momento que eu comecei a escrever, eu notei que eu precisava disso. Porque eu acho que a escrita exige muita concentração. A gente, pra escrever, precisa de um tempo, de uma reclusão. Então, esse lugar aqui me proporciona isso, assim. Eu achei bem simbólico e poético que hoje tenha chovido, né? Porque dias assim me inspiram a escrever, assim. A gente não fica com aquela ansiedade de sair. Eu prefiro o silêncio pra escrever. Eu acho que é necessário mesmo o silêncio pra formulação das ideias na cabeça. É um terraço silencioso também. Eu adoro o livro. Eu acho que ele cria um certo calor pro ambiente, né? Aqui ficam os livros que eu mais gosto, que eu mais uso, né? Então, essa presença dos livros aqui, ela é inspiradora por si, assim. Eu gosto muito do preto. Eu não sei. É uma cor que sempre me atraiu. Ela me parece uma cor neutra. A estante preta também é uma coisa legal, né? Parece que ela valoriza os livros que estão ali dentro. Pra mim, são coisas que estão muito juntas, né? A literatura e a música, elas acontecem na minha vida ao mesmo tempo. Então, aqui, reflete isso, né? Componho aqui, eu toco, eu escrevo. Esse quarto é o meu lugar. Tchau. Tchau. Tchau.